Música Boa noite Divinópolis e toda a região centro-oeste Mais uma vez nós estamos aqui com o nosso programa centro-oeste fitness O programa que traz as novidades e a movimentação do mundo fitness na cidade e em toda a região Hoje vamos receber com muito carinho um grande parceiro nosso que é o Rodrigo da AP Ele vai trazer aqui as novidades da academia, vai trazer as novidades aí Nós vamos falar sobre as novidades do Mundo Team E algumas dicas que o final do ano está chegando Ceia de Natal, é a pessoa que geralmente se cuida aí durante muito tempo E agora tem os perigos do final de ano O Rodrigo vai dar umas dicas aqui bem legais E a gente vai bater um papo super legal Eu queria aproveitar a oportunidade para mandar um abraço aqui carinhoso para o Agnaldo Ali do Salão VIP da Rio de Janeiro Ele que dá um trato aqui no meu visual Estou precisando de ir né Agnaldo? Nessa semana eu vou aí, pessoal competente, pessoal, toda a equipe do Agnaldo lá Pode procurar o Salão VIP porque eles são bacanas e fazem um serviço muito legal Então acompanha a gente, a gente vai para o rápido intervalo E já já voltamos com o Rodrigo da AP para bater um papo interessante Vem para o nosso mundo, um abraço Vem para o nosso mundo